Bom, esse jogo aqui, nostalgia e arcade total na época, lógico que eu estou jogando aqui no emulador de neogel, mas isso aqui fez muito, muita gente gastar ficha, muita ficha, muita ficha, sai, 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 desgraçada, eu não consigo pegar esse negócio aqui, meu, vai jogar granada na tua avó, opa, beleza, vem então, vem então, seu desgraçado, opa, sai daí, sai daí, vai tiozinho, vai embora daqui, sobe daqui, aí, beleza galera, estou com 16, 16 fichas na máquina, então, dá para me jogar até umas horas, tipo Rambo, né, não sinto Rambo aqui, né, cara, vai, vai, opa, passa, opa, 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 nossa, o cara tinha um milício, cara, desgraçado, o cara explodiu o meu veículo, tá bom, calma galera, calma que eu tenho ficha aqui na máquina, hein, calma que eu tenho ficha, quem é de Jundiaí deve lembrar aí, White Ball, muito dinheiro lá, comprei muita ficha lá, não jogava muito Metal Slug, mas jogava, eu tinha um outro jogo lá, que eu adorava, principalmente Pinball, né, Pinball eu sempre joguei nas casas, ah, desgraçado, ah, não, que eu tenho um reconhecimento Territão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, nossa senhora, disculpa total, mano, vem cá oh, vem cá oh, vem cá oh, vem aqui, Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Obrigado, 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 obrigado! Aqui eu vou gastar umas fichas em galera. Bom galera, é isso aí, queria mostrar um jogo que marcou a época, Metal Slug, joguei nas casas de fliperama de antigamente, que hoje a gente não vê mais Valeu, falou e até a próxima Tosqueira Games